Agachamento Máquina Hammer Unilateral Um exercício para quadríceps Deve-se sempre concentrar a força no calcanhar Manter a cabeça apoiada, o quadril apoiado Preservando sempre a curvatura da lordose lombar E a troca da respiração sempre acontece em cima Ou seja, então você puxa o ar quando está em cima Tranque embaixo e solta quando sobe novamente